Tá cansado. Trabalhou hoje o dia inteiro, né? O dia inteiro hoje, comercial. Tá cansado. Enquanto Zilu Camargo e o irmão de Zezé protagonizam uma briga explosiva nas redes sociais, Graciele Lacerda desfruta tranquilamente de um jantar como se estivesse à margem do caos. Uma senhora idosa, para com essa conversa, você não cola a mim. Mas a calmaria é apenas aparente, pois Wellington Camargo não segura a língua e despeja verdades explosivas sobre Zilu Godoy. Em um momento de tensão máxima, ele a acusa de mentir descaradamente, de tratar seu filho de maneira cruel e de negligenciar a própria família. Ele não se salvou e foi gasto realmente, foi muito gasto para poder salvar a vida dele, não conseguiu. E quando ele faleceu, nós pagamos tudo, velório, pagamos tudo. Porque eles não tinham condições. E a gente tinha. Nada mais do que justo. Isso foi um sofrimento. E depois, quando eu estava aqui nos Estados Unidos agora, na pandemia, meu pai faleceu de Covid. Foi meu pai que faleceu de Covid e eu não tive como ir, porque não teve enterro. Meu pai foi direto do hospital, quando ele faleceu, para o cemitério e foi enterrado. Não adiantava eu ir, gente. Só isso. E ele não sabe de nada. Fica falando essas besteiras. Na verdade, eu vou falar. Seu irmão morreu, você não foi capaz nem de mandar embalsamar o corpo do teu irmão. O meu irmão, mesmo separado de você, foi quem pagou o embalsamamento para poder levar ele para Goiânia. Teu pai morreu, tu não veio ir no velório para não pagar uma passagem aérea. E muitas outras coisas. Você chama todo mundo de retardado. Até seus irmãos. Você chama de retardado. O meu filho, com 3 para 4 anos de idade, ele estava comendo na fazenda. Ele deixou cair comida no chão. Me recordo como hoje, que você abaixou, abaixou, pegou a comida e disse, essas desgraças não sabem nem comer. Você falou isso de uma criança de 3 anos, de 3 aninhos de idade. Então, você quer ser muito boazinha, santificada, seja o teu nome. E na verdade, não é isso. Todo mundo sabe que não é isso. Todo mundo sabe. Por que você não vai ajudar teu irmão lá, o seu irmão lá que está passando necessidade? Está passando necessidade, teu irmão. Você nem isso, você vê. Então, chega de você querer ser boazinha e querer se vitimizar para colocar o meu irmão como um monstro diante da sociedade, coisa que ele não é. Coisa que ele não é. Quem conhece meu irmão sabe das ações sociais que ele fez, das dezenas de casas que ele construiu lá onde ele tem fazenda, casas, essas que ele construiu, deu para os outros, deu para os outros, de graça. Que, diga-se de passagem, você foi contra ele, construiu na época, lembra? Então, então é isso aí. Chega, chega de ficarem batendo no meu irmão, chega de ficarem arrebentando ele e a gente ficar calado. Eu cheguei num ponto que quem cala, consente. Eu não vou mais calar. Não vou mais calar. E tem mais coisas ainda. Muito mais coisas ainda. Certo? E a verdade é a que eu disse mesmo. O seu Natal estava já planejado, estava tudo pronto. Você já não vinha mesmo. A verdade é essa. Então, diga a verdade. Fala, ó, eu já não ia mesmo. Então, você gosta de falar que destituiu a família e etc, etc. Para com isso. Você já é uma senhora, idosa. Para com essa conversa. Você não cola, não.